Está lá no Corinthians, o Corinthians que joga em casa contra o Cruzeiro, o líder Corinthians, mas com os problemas aí, né? Tem gente que não confia no atacante que vai ser titular, talvez o Tite vai arranjar um outro substituto, uma outra forma de jogar e o Felipe Cury vai falar pra gente. Tudo bom, Felipe? Boa tarde pra você. Tudo bem, Ale, boa tarde pra você e pros amigos do Tá Na Área. Essa é a grande dúvida aqui no Corinthians mesmo, como é que o técnico Tite vai armar o ataque pra essa partida de domingo contra a equipe do Cruzeiro. A expectativa era de que no treino desta sexta-feira a gente tivesse algumas pistas, quem sabe até uma definição, mas o que aconteceu hoje é que os titulares treinaram na academia, fizeram um trabalho de recuperação muscular, também correram um pouco em torno do gramado, alguns deles, e só as reservas fizeram um trabalho tático e também de ataque contra a defesa. Malcom e Cássio participaram dessas atividades, mas não temos nenhuma definição ainda com relação ao ataque. O Luciano está fora do restante da temporada, pegou de seis a oito meses agora no departamento médico, depois de sofrer uma lesão no joelho direito. O substituto natural seria Wagner Love, mas o chamado artilheiro do amor não vive uma grande fase. 31 jogos, apenas 5 gols e tem muita gente falando que Danilo pode acabar sendo improvisado no ataque. Ele já jogou como centroavante em outras oportunidades, tem um bom cabeceio, também finaliza muito bem, pode acabar pintando sim no time titular. Ainda, toda situação no ataque corintiano segue indefinida, Alê. Logo mais quem fala aqui na coletiva de imprensa dessa sexta-feira é o meia Renato Augusto. Legal, obrigado Felipe, a gente volta a qualquer momento então para acompanhar a entrevista coletiva do meia Renato Augusto lá no Corinthians. Obrigado. Obrigado.